Leonardo Silva Revisorio Revisorio Do barro fui criada. Com o barro eu criei. Passei, repassei. O Brasil eu andei. E com muito orgulho para o Alto do Moura eu voltei. Falar do Alto do Moura é falar de uma comunidade onde eu tenho orgulho de ter nascido, me tornado artesã, trabalho até hoje, e preservar a história de um grande homem que levou o nome de Pernambuco para o mundo. Então, esse legado que ele deixou para a gente é mais do que a nossa obrigação em cuidar, não deixando a história dele esquecida para trás. E o Alto do Moura, ele é muito especial. Ele tem um carinho com as pessoas que chegam, ele abraça as pessoas. Por isso, a ideia de eu criar a Abraçadeira. A Abraçadeira é tentando mostrar o que significa a arte no Alto do Moura, a comunidade, que esses braços longos, já diz tudo, né? Aquele aconchego do abraço que o Alto do Moura gosta de dar nas pessoas que nos visitam, nas pessoas que chegam para ficar, nas que já estão lá, e também nas que saem, que voltam depois, que não voltam, mas se sentiam abraçados pelo Alto do Moura. Isso é o Alto do Moura. Então, cada vez mais, eu tento sempre mostrar isso através da arte do barro. Porque nós mulheres, nós éramos esquecidas. Esquecidas. Ninguém se fala muito na mulher, no trabalho da mulher. E a gente resolveu o seguinte. Em caminhadas, com as minhas colegas, vamos formar um grupo de mulheres que dê oportunidade de a gente ser vista, mostrar o nosso trabalho como artesã. Porque a gente, mulher, a gente só trabalhava na parte de trás da cozinha. porque ali a gente já achava que era o lugar ideal que a gente devia estar. Que não era. Mas a gente pensava assim. Porque ali a gente já estava na cozinha para cuidar da comida, da alimentação, cuidar de tudo. Ser a mãe, ser a cuidadora e trabalhar produzindo suas peças. Ali já estava até perto do forno também para a gente queimar nossas peças. E o homem, ele tinha o privilégio de estar na frente recebendo os turistas e sempre vendendo o nosso produto. Então, ele é mais reconhecido. E fundamos o Grupo Flor do Barro, que deu essa oportunidade para a gente, nós mulheres artesãs, sermos mais vistas. A gente tem o poder, vamos dizer assim, de liberdade, de dar mais liberdade saindo do nosso casulo, da cozinha e levando o nosso trabalho, mostrando, o Grupo dá essa oportunidade para a gente, mostrar o nosso trabalho, nossa arte. que é isso que a gente sempre quer passar, ensinando as crianças, os nossos futuros artesãos. E além de ensinar a arte do barro, a gente tem que ensinar também como preservar a nossa natureza, porque preservando a nossa natureza nós estamos preservando a nossa jazida, que é o nosso ouro, que representa muito para a gente. Eu chamo de, graças a Deus, o nosso ouro negro, porque com ele, para a gente, o barro é sagrado. E através do barro, dá a oportunidade de a gente ganhar o nosso dinheiro, ser mais vista, escrever o que a gente quiser através dele. Ele significa o quê? Uma caneta sem bico. Porque modelando a minha arte, eu estou escrevendo também o que eu vejo, a minha imaginação, a minha poesia, o que eu quero passar através do barro. Então, ele dá esse poder. Aprendi a fazer arte de barro, eu tinha, aprendi com meu pai, eu tinha sete anos de idade. Aprendi pela necessidade. Eu não tinha dinheiro para comprar bonecas. e eu via as outras que tinha com boneca e meu pai não podia dar. Então, ele dizia o seguinte, que essa palavra eu nunca vou esquecer. Nicinha, você tem como brincar com as suas bonecas. Mas, pai, eu queria aquela boneca que eu vi da minha coleguinha. Não. Você tem como fazer a boneca que você quiser para você brincar. O seu brinquedo que você quiser. Porque você tem o barro. E você pode modelar a sua boneca da forma que você quiser. Então, aí eu comecei a fazer meus brinquedos. Inclusive, eu furava, eu fazia o boneco, eu furava ele, que ele ficasse oco para eu botar a comidinha e ele fazia a necessidade dele do jeitinho que eu queria que ele fosse. Um boneco de barro. O pior é que quando essa comidinha secava lá dentro desse buraquinho, aí lá ia eu chorar e me desesperar porque eu queria que ela passasse. Ela não poderia ficar lá dentro, eu não podia dar nem um laxante a ela, que era um boneco de barro. Mas foi assim, que foi o seguinte, né? Essa palavra eu tenho do meu pai. Você pode fazer suas bonecas, não é a boneca da sua colega. Você faz a sua boneca que você quiser. Aí eu fazia com cabelo, sem cabelo, bonequinho homem, bonequinho mulher. E a mãe fazia a família, e fui crescendo. E veio de eu fazer o meu primeiro boneco. Não sei de onde saiu. Bendito turista! Bendito, graças a Deus. Comprou o meu primeiro boneco. Aí a alegria foi muito grande. Eu vendi meu primeiro boneco. Veio a liberdade de eu me sentir ave-maria, importantíssima, de eu ter o meu dinheiro através da minha arte de barro, de eu poder comprar meus brinquedos, meus vestidos. Imagina uma menina vestir sempre uma cor só, porque era a mãe que escolhia, e nem tinha dinheiro para comprar outra cor. E eu, com o meu dinheiro, do meu artesanato, eu comprei o colorido que eu gostaria de ter. Os vestidos que eu gostaria de ter. E foi cada vez mais aumentando a vontade de criar a arte do barro, de fazer as minhas artes, de passar, de ensinar. Porque ensinando dá a oportunidade também da mulher ter a liberdade de sair de dentro de casa. É um passeio para ela. Para nós é um passeio. Quando a gente vai fazer uma exposição cultural em algum canto, quando a gente vai dar uma oficina, porque, através disso, a gente também está passeando. Não está só em casa. O grupo propõe isso à Mulher Artesã do Alto do Moura. E a gente está chegando lá. Olhe, a gente já foi premiadas. O prêmio Ariane Suassuna, prêmio cultural também em 2018. Isso, com tudo isso, dá uma força para a gente. É uma forma da mulher se sentir livre, empoderada. Olha que nome bonito eu sei dizer. Empoderada. A minha mãe dizia assim, se ela estivesse viva, que é isso, Nissinha? Empoderada é quando você come e a comida fez mal. Não, mãe. Hoje eu sou sabida. É empoderada que eu vejo as pessoas dizerem. Eu posso. Eu devo. A mulher pode. Entendeu? Eu posso. Não é aquela comida que a minha mãe dizia que ia dar mal de gestão. Que tem uma mal de gestão também, viu, que a minha mãe dizia. É empoderada. Eu posso tudo. A mulher pode. Ela deve. Ela não deve a ninguém. Ela deve a ela mesma dizer assim. Eu consigo, eu quero e eu posso. E com isso, o grupo Flor do Barro vem propondo isso a gente. De quebrar nossas amarras, nossas algemas. De sair, que a mulher só vivia trabalhando mal o homem. Não, a mulher hoje em dia, ela trabalha fora. Ela sai, ela parcela, conversa. A gente faz roda de conversa entre as amigas mesmo. O tamanho da fofoca, cada um que se vire. Mas que nós faz, nós faz. E é muito bom, viu. E ainda quando as crianças começam a perrear aqui, a fofoca tá muito boa. Sai pra lá, menino. Isso aqui não é teu lugar, não. Vai brincar mal, menino? Deixa a gente aqui com as minhas amigas. E é com isso que a gente tem no Alto do Moura. O Alto do Moura é o braço da mãe. É o aconchego. Ele abraça todo mundo. A gente tem que preservar. A gente tem que sempre cuidar da natureza. Do meu ouro, nosso ouro, que é o barro. A gente precisa ser vista. A gente precisa, cada vez mais, lutar pelos nossos direitos. O nosso direito não é só comer o feijão que está em casa. O nosso direito é ter oportunidade de falar. O que é que aconteceu? Eu tô aqui, nessa plateia. Através de quê? Porque eu lutei através de fazer o meu brinquedo de barro, que eu não podia comprar. Eu insisti, fiz minhas bonecas, fiz meu boneco, vendi. E hoje, uma analfabeta broca, tô aqui numa plateia linda dessa, contando minha história. Poxa, isso foi o grupo Flor do Bar que já me propôs isso. Porque sozinha não sou ninguém. Mas junto, como a gente juntou as mulheres, a gente tá conseguindo chegar lá. A gente tá conseguindo e vai. Eu só tenho uma coisa a dizer. Aprendi muito e tenho muito ainda que aprender. Não é a idade que vai me barrar de maneira nenhuma. Não é um braço que quebrou que vai me barrar, não. Porque eu trabalho com braço só, eu consigo. Consigo fazer meus bonecos. E sempre guardando, preservando, ensinando, passando a minha história da arte. Porque preservando a natureza, como eu já disse, é valorizar o que nós temos de bom. É sempre cuidar do que é nosso. E não desistir. De maneira nenhuma. Nós mulheres, nós podemos, devemos, podemos. Eu comecei a trabalhar com tudo isso e cheguei aqui. Vou chegar muito mais lá. Ainda tem muitos degraus pra subir e eu vou chegar. Porque eu quero chegar e vou chegar. Porque nós mulheres, nós podemos chegar. O grupo se unir, tudo juntinho ali, dá essa oportunidade. Você sozinho é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas se você se une aos outros, um apoia o outro e vai. Vai subindo. Isso é muito bom. Faz 55 anos que eu trabalho com artesanato de barro. Sou muito feliz. Muito feliz. Se alguém me perguntasse, se eu tivesse que escolher outra arte, outro trabalho, outra profissão, eu escolheria novamente trabalhar com o barro e que fosse também no lugar certo, como foi. No Alto do Moura. O Alto do Moura precisa muito ser visto. Muito mais ainda. O Alto do Moura tem que crescer. Não é no povoado, não. Aumentando a população. Ele tem que crescer no poder de mostrar o seu trabalho também. Mostrar aquelas ruas lindas. Mostrar aquelas árvores. Mostrar tudo ali. Eu já disse, escolheria a mesma profissão. Ser artesã. Nascer no Alto do Moura. E é isso. Aplausos. 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 Obrigada.